Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal Ratera da Vida, eu sou eu, cara. E a gente agora é um aforismo filosófico, um F, do episódio 4, Star Wars The Clone Wars, segunda temporada. Na verdade da verdade, eu tava olhando as minhas anotações, e nesse episódio 4, eu acho que eu pulei ele na hora de anotar e eu não tinha essa frase. E eu fui lela agora, é uma frase muito metafórica, muito poética e muito difícil de falar. Eu não tenho nem ideia de como que eu vou fazer. Tanto que eu não planejo mais, eu faço tudo na mão e tal, né, não planejo nada, eu só vou falando espontaneamente. Mas essa aqui vai dar trabalho, cara, e vamos lá, né, vamos ver o que a gente pode fazer com isso aqui. É uma frase curta e muito profunda. É essa seguinte frase desse quarto episódio, a do quinto é outra lá, que eu pensava que a desse era a do quinto, mas enfim, eu inverti. Mas lá, é um verdadeiro coração, nunca deve ser duvidado. A tradução disso é dificílima, porque isso aqui é poético. Então vai dar como um coração verdadeiro, nunca duvide de alguém com um coração puro, nunca duvide de alguém com um coração verdadeiro, confie em alguém com um coração verdadeiro, ou com um coração verdadeiro, ou um coração, eu não sei a metáfora, mas uma pessoa sincera denota uma pessoa íntegra, com uma integridade, um caráter, uma sinceridade, bom, falei sincero já, mas enfim, repetindo, uma, enfim, uma estabilidade, uma, enfim, você confia na pessoa, aquele tipo de pessoa que, tipo, é um pilar moral, sabe? É um coração honrado, com uma dignidade absurda, no limite, assim. Então, um verdadeiro coração, alguém que tem um coração verdadeiro, ou que é fiel, que é confiável, correto, que é digno, nunca deve levantar dúvidas sobre ele, ou seja, você nunca deve duvidar dele, ou desse coração. Nunca deve pensar que ele está mentindo, que ele está te enganando, que ele está trapaceando, que ele está te passando para trás. Mas, e essa frase, como eu falei, eu não consigo traduzir direito, eu estou tentando várias traduções enquanto eu interpreto ela, porque, eu não sei, realmente, eu não sei, no inglês não é bom também, mas, é, eu acho que é isso. Então, nunca, nunca duvide de alguém que tenha esse tipo de bondade, de generosidade, de auto, fragela, não, de, sim, de superação, ah, qual a palavra, de compreensão, de presença, de estar ao lado, de amizade, esse tipo de pessoa, eu não sei se vocês conhecem alguém assim, cara, eu acho que não conheço. Se existe alguém nesse mundo que tenha um coração verdadeiro, acho que, pessoalmente eu não conheço, mas pensando assim, de padres, de pessoas muito íntegras, pessoas que dão a sua vida por alguém, que são muito, assim, conheço, conheço de nome, né, mas não de presença, mas, sim, existe pessoas, sim. Os santos, né, alguns lendários e tal, são as pessoas extremamente incríveis. Mas, indo agora, gravando aqui a tela de novo, então essa é a frase do dia, pra vocês terem ideia. Vamos lá, vamos parte por parte. Como é metafórico, é bem difícil de interpretar. Tipo, o que é um coração? Um órgão mobiador de sangue? É, um órgão mobiador de sangue. Mas, quando você usa na metáfora um coração, é aquela pessoa que é a compreensão em si, a empatia em si, a que não pensa com a mente, mas pensa com o afeto, sabe, que pensa com a compreensão, com ser compassivo, que sofre junto, que é seu sempre presente, sempre tá ali pra fazer o possível. É uma pessoa de coração, sabe, um amigo de coração, ou uma pessoa que tem um coração. É o que você pode entender como humanidade em essência, ou como humanidade em ideal, em utopia. É difícil de achar. Como eu falei, algumas pessoas coisas de nome, eu não conheço ninguém de vida, assim, de relacionamento, que eu já tinha visto com o coração de fato. Eu tento ser. Vamos fazer um fracasso. Eu fracasso miseravelmente. Eu só tento. Mas, é o meu ideal de identidade, aliás. Ser uma pessoa assim. Mas, não dá, cara. Eu sou um diário da esquerda. Mas, tem que ser verdadeiro. Não pode ser falso. Ou seja, tem que ser uma pessoa que não seja um coração verdadeiro. Alguém que seja crível, factível. Alguém que esteja ali sendo ele mesmo. Que você não duvide dele. Que você saiba que não tá mentindo. Que não tá sendo nenhum tipo de ambição, segunda intenção, interesse. Entendeu? Que só tá fazendo pelo outro. E não por si mesmo. É extremamente altruísta. Sabe? Esse tipo de pessoa, nunca. E é absoluto. Nunca. Deve ser. Ou seja, é ato. Um ato de ser. Um ato de dúvida. Uma ação. O deve. Nunca. A palavra é muito forte. É uma afirmação de... De absolução. De absolução. Ser absoluta. Nunca duvide. Nunca seja. Nunca... E quem é? O ser é o outro. O ser é você. O ser é você. O coração verdadeiro é alguém. O ser é você. Como indivíduo. E você como indivíduo. Que conheça alguém que tem um coração verdadeiro. Deve. Deve. Nunca duvidar. Ou nunca deve duvidar. Acho que dá pra entender. Nunca. Põe a mão no fogo pelo cara. Seja equivalente ao cara. Seja tão generoso. Tão altruísta. Tão sincero. Tão... Nível de caráter. Tão amável. Tão digno. Quanto esse cara. Em relação a ele. Também em relação aos outros. Porque você tem... Teoricamente. É o ideal. Que essa pessoa. Que é o coração verdadeiro. Seja uma espécie de ponto de fuga. Ponto de foco. Pra que você. Como indivíduo. Vá nessa direção. Pra se tornar uma boa pessoa. E um ser humano. Mas. Se você não duvidar dele. Já é um primeiro passo. Entendeu? Quer dizer que você está. Seguindo nessa direção. Então. É um conselho. Isso aqui. É um conselho lindo. Assim. É o primeiro passo. Pra você ser. Alguém grandioso. É você seguir os passos. E nunca duvidar de alguém. Que você. Acha. Incorruptível. Mas tem que ser incorruptível. Aí vai ter meia dúzia. Em um milhão. Né? É. Muito pouca gente. É. Muito pouca gente. Então. Mas. Pega esse nível. E copie cola. Entendeu? É esse cara. Copie cola. Seja igual. O máximo possível. E nunca duvide dele. Porque ele é infalível. É quase infalível. É quase inumano. É quase infalível. É o coração verdadeiro. É o cara que vai dar a vida. É o cara que vai entrar na frente das balas. É o cara que vai fazer o que for possível. Que não vai ter nenhum tipo de auto zelo. Que vai ser o extremo do extremo. Isso. Pra mim. Pelo menos. Eu tô logicamente. Enfirulando. E enfeitando. É a pessoa ideal. É o coração verdadeiro. É quem eu queria ser. E o que eu não consigo. Porque eu sou um bosta. Eu não duvido dessas pessoas. Então já eu tô no caminho. Pelo menos. Eu acho. Ou seja. Eu confio nessas pessoas. É o único tipo de pessoa que eu confiaria. Como eu falei. Eu não conheço ninguém pessoalmente assim. Então eu não confio em ninguém. Tipo. Assumo riscos. Que é o estilo de aposta. Onde você se ferra assumindo riscos. Você sabe que não pode não dar certo. Sabe. Agora. Não tem nenhuma aposta 100%. Esse cara seria. Esse coração verdadeiro. Essa moça. Esse cara. Tô falando só como se fosse masculino. Mas pode ser mulher. Claro. Lógico. Porra. E também pode ser. Bom. Animal. Pode ser um animal doméstico. Pode ser um animal não doméstico também. Porque aí é ser mais humano. É deixar em equidade. A humanidade alheia. Incluindo daqueles que são de outras espécies. Então. Também pode ser um coração verdadeiro. Alguém não racional. Olha que legal. Seu melhor amigo. Pode ser o seu cachorro. Seja que nem ele. Ah. Já que nem o seu cachorro. Logicamente que eu não tô falando pra celular. Tipo. É pra você ter o mesmo tipo de caráter. Ter o mesmo tipo de conduta. A fidelidade. De generosidade. De proteção. Que o seu cachorro às vezes. Entendeu. Não precisa ser gente. Entendeu. Necessariamente. Pode ser um espelho no meio. Com outros seres vivos. Então é essa a ideia. Mas. Eu acho. Pelo menos. Teorizo. Embora seja um desgraçado. Fico falando um monte de merda. Cético pra caramba. Que fala um monte de teoria. E fica desconstruindo tudo. Porque é o que eu sou. E eu gosto de fazer. Eu pelo menos acho que tô no caminho certo. No sentido social. Bem. Eu sou um fracasso. Mas eu acho que tô. Pelo menos no sentido mental. Dá um desconto aí. Mas é isso. Mas procurem esse coração verdadeiro. E encontrem ele. Como eu falei. Eu não sei se as pessoas que eu acho de nome. São de fato. Mas na história da humanidade. Tem várias pessoas que tem nomes e renomes. Eu acho que eles são falheis. Falíveis. E talvez seja utópico demais. E não existe um coração verdadeiro. Nesse nível que eu tô discursando aqui. Mas você pega o 90%. Já tá bom. Já que eu não tenho 100%. Eu vou 80% ou 90% mesmo. O 90% ou 80% de coração verdadeiro. Que você encontrar. Você não duvida dele. Não deve ser duvidado. E você segue. E você tenta copiar e colar. Os comportamentos dessa tipo de pessoa. Beleza? E esse foi o F... F... Não. O aforismo filosófico. Do episódio 4 de Star Wars Clone Wars. Segunda temporada. Ficou até que curto, né? Bem que... Eu falei. É muito metafórico. Então... É mais frase de moral mesmo. Você comporte assim. E não duvide. Dessa pessoa. Eu não lembro quem é essa personagem. No Star Wars do episódio. Mas deve ser alguém legal. Até mais, pessoal. Falou aí. Até o próximo... F... Não. AF. Ficou até o próximo vídeo.